Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, eu não sei se está granulada a imagem, eu usei o OBS para estender ela, para não ficar mostrando muito as coisas ao redor, na imagem fica muito panorâmica, só que fazer isso ela destrói com a imagem e aparentemente a câmera é boa o suficiente para não granular. Eu vou também comprar um webcam, acho que um dia, talvez nesse semestre que vem aqui eu vou ver direitinho, já fiz besteira com dinheiro esse mês, já antes mesmo de receber, me ferrei, sou meio idiota para algumas coisas, eu sou bom em outras coisas e idiota em algumas coisas, tem algumas coisas que eu não consigo controlar, são cerca de meia dúzia delas, mas o resto eu controlo muito bem, até que são poucos defeitos, se for pensar bem no sentido financeiro, mas esses seis defeitos são defeitos extremamente imbecis. E eu cometi um grande equívoco, que na verdade é uma das características mais idiotas que eu tenho na minha vida, e vocês percebem aqui já pela estante de mangá, essa estante vai ficar lotada, enfim, eu sou um idiota, eu não tenho nem como ler, mas eu sou retardado, espero que eu não pegue fogo. Bem, então, voltando aqui, é um AF de anime, da vez, é o meu último AF que eu consegui anotar, eu vou fazer de mangá da próxima, ou Star Wars, que achava de mangá onde eu estava, porque faltava alguns de mangá que eu não tinha feito. Eu não lembrei, eu não lembrei, eu não tive nenhum anime interessante esses últimos meses pra anotar frase, infelizmente, e se eu não conseguir frase, eu vou pegar a frase de Gassim de Shell, provavelmente, escrevendo o filme Inocência, pegando as frases do filme, que eu queria fazer isso também, é um projeto antigo, isso daria muita frase, seria bem interessante, mas também desgastante. Mas, essa é a ideia inicial, eu vou caçar as frases de mangá, depois as frases do Gassim de Shell, e também conciliar com frases de anime, caso surja alguma, né? Se quiserem mandar frase também, me mandem, eu aceito sugestão de frases de anime, já fiz do Bleach aqui, de um colega que mandou, esqueci o nome, esqueci o nome, esqueci o nome, esqueci o nome, mas eu também fiz várias frases iniciais, Aliás, o AF de anime começou com frases sugeridas por um cara lá no Discord, há muito tempo, que lançou várias, e eu fiz as de anime assim, né? Eu comecei com Star Wars, depois eu fui pra as de anime, e as de anime foi sugerida as primeiras 10, acho, depois eu comecei a andar sozinho e foi embora. E eu consegui mais de 100 vídeos de AF de anime. Retardado, acho que eu vou segmentar vários canais, porque meu canal tem mais de mil vídeos, tem uns 1.200 já. Dá pra fazer uns 3 ou 4 canais, separando os vídeos de temáticos, só por diversão, acho que eu vou fazer isso qualquer dia quando tiver entediado. Fazer os de filosofia, os de psicologia, os de filosofia analítica de linguagem, os de filosofia de anime. Fazer vários canais, eu sou muito retardado. É, eu tô mal agora, tá? Por causa que eu fiz uma compra imbecil, eu tô meio idiota, eu sou uma anta, cara, eu não devia ter feito isso. Mas eu não consigo me controlar. Eu tô me sentindo mal, vou continuar me sentindo mal o dia inteiro, mas depois que eu receber, o negócio é que eu vou receber, porque tô correndo também, você vai chegar aqui. Mas se eu receber direitinho, eu vou ficar feliz e depois eu vou sentir que valeu a pena. Mesmo eu não conseguindo ler depois. Tem muito mangá. Continuando. Então, a frase da vez é desse anime aqui, já enrolei por, nossa, 3 minutos, foi mal aí. Ou mal da cabeça, por causa do que eu acabei de fazer. A frase é dessa personagem aqui, gravando um pouco a câmera, né? A câmera não, é o monitor. Essa fofura aqui dessa personagem, que eu esqueci o nome. Pera aí. Dois palitos. Vou pegar o nome dela. É a Mitsumi. Cara, vocês podem ver lá de novo. Mitsumi, uma jovem muito fofa do anime Skip to Leafer. Essa frase foi pegada no episódio 7. Skip to Leafer é um anime slice of life. Ele é calmo, tranquilo, é gostosinho. Recomendo, vou fazer review dele. Mas ele não é lá muito intenso, tá? Ele é um anime bem... Bem passatempo. Mas a Mitsumi fala uma frase que eu achei legal. Na verdade, ela fala isso mais de uma vez. Ela fala uma vez, depois ela fala outra, depois outra. É uma frase interessante. É assim, ó. O esforço constrói autoconfiança. Mas é assustador pensar que temos que torcer para ele render frutos algum dia. Eu achei essa frase tão, assim, interessante porque ela é realista. Literalmente, quando você exerce um esforço, você fica satisfeito. Tem uma satisfação porque você se esforçou. Eu não sei vocês, mas trabalho realizado, depois de feito e depois de você ter um processo, uma luta, uma batalha contra o trabalho. Aí você realiza, você concretiza. O resultado pode ser positivo, mas o esforço em si, ele é muito recompensador. Eu acho, sim, extremamente recompensador. Apesar de você procrastinar ou evitar, enfim, pode-se dizer assim, empurrar com a barriga. Há certas coisas que você tem que fazer. Quando você faz e você se esforça de verdade, e você percebe que você está se esforçando de verdade, não é apenas autoconfiança, mas está que você pode ter alguns tropeços, algumas ansiedades, algumas crises no meio do caminho. Mas, ao mesmo tempo que você pode ter essas crises, durante o processo de trabalho, é tão satisfatório, sabe? Quando você está no meio da aula, quando você está engajado no meio da aula, você começa a aula meio torto, mas no meio começa a ser bacana, sabe? Você começa a pegar o ritmo. Ou no meio da escrita, ou no meio, sei lá, no trabalho braçal. É alguma coisa que você não queria necessariamente, ou talvez desejasse fazer, mas o meio do caminho, que é quando você está no processo, está efetivando, está na transformação, está sendo útil, né? É uma coisa que se materializa junto à realidade. E não é mais uma esperança, não é mais expectativa. É uma coisa que está se construindo na frente dos seus olhos. Isso é muito satisfatório. É muito satisfatório. Quando você está, por exemplo, fazendo alguma construção, sei lá, você faz ali manja de marcenaria, ou manja de consertar alguma coisa, e você está no caminho e sabe que está dando certo, tá? Apesar de, logicamente, ter dificuldades no processo, né? Você pode, por exemplo, trabalhar de faculdade, trabalhar de escola mesmo, ou mesmo estudo de vestibular. Você vai lá e começa a estudar. Aí, no meio do caminho, você trava. Mas, lentamente, você sabe que consegue avançar. Você não fica travado no sentido 100%. Você sabe que tem expectativa e você sabe que aquilo que está te desafiando é algo que você vai superar. E videogame também é muito legal. Videogame, mangá, o meio da leitura, o meio de um processo, sabe? E o esforço constrói a autoconfiança, porque você confia em si mesmo e você para de negar a construção. Você para de negar o esforço, você para de negar a sua proatividade. Você está no meio do processo e você já não está mais ansioso, você já não está mais, digamos, auto-sabotagem, auto-piedade. Você já está num processo de consciência plena de que aquilo está se desenvolvendo. E nisso você já não tem mais aquele cenário mental nebuloso inicial, que é quando você não começa as coisas. Então, o esforço, você estar percebendo que a sua energia está progredindo junto ao universo, ao meio, e tem uma resposta, a resposta é o próprio resultado ou processo de resultado, ele gera um sentimento muito bom, que é a confiança e a autoconfiança. Porque você continua andando, você não para. Só que de vez em quando você trava e pode parar, e aí pode entrar em depressão, em crise, foder tudo e desmoronar. Às vezes o castelo de cartas desmorona. Mas quando ele não desmorona, ele está ali progredindo mesmo, é muito bom. É muito bom. Essa é uma das melhores coisas da vida, assim. Acontece em relacionamento afetivo ou de amizade, acontece em esporte, acontece no trabalho, acontece em tudo, porque é quando a realidade ganha cor, é quando a realidade ganha sentido, é quando você vê significado e você vê um retorno, sabe? Literalmente um retorno da existência. A existência, ela oferece pra você luz. E essa luz, ela dá pra você uma grande fotografia do presente, por assim dizer. E mano, é ótimo. Só que é muito assustador também. Por que é assustador? Porque a gente tem que torcer porque aquilo que a gente está fazendo seja útil. Então, em parte, você tem uma espécie de auto-alienação, alienação no sentido de concentração. Quando você está muito concentrado, você não está pensando na falha. Você está pensando no passo seguinte, no que tem que ser feito. Quando você vai construir alguma coisa, arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa. Aí no meio do caminho, pode ter pedras. Mas o ponto não é esse. As pedras não são necessariamente negativas, inicialmente. Mas é assustador porque se você parar pra pensar por um instante durante o esforço ou pós o esforço, digamos que você conseguiu estudar durante o dia inteiro. Mas mesmo assim, você não sabe se vai passar no vestibular. Digamos que você conseguiu fazer o trabalho de matemática, o trabalho de, sei lá, de geografia. Mas você não sabe se está bom, porque você vai ter o feedback de um professor, de alguém que vai corrigir. Digamos que você deu uma aula, mas você não sabe, você gostou da aula, você achou bacana, você acha que foi um bom trabalho. Igual eu estou fazendo esse vídeo agora. Digamos que estou fazendo esse vídeo agora. Eu acho um vídeo que, por enquanto, está coerente. Mas será que vai ter view? Será que o cara que visualizar isso aqui vai gostar do conteúdo? Será que vai ser útil pra alguém? Eu não penso nisso agora, tá? Não estava pensando nisso agora. Eu estava apenas fazendo o vídeo, desbravando, literalmente, a realidade através do esforço do raciocínio. Esse vídeo aqui, essa gravação, era isso. Era uma tentativa sincera de debater a frase. E agora, no meio do processo que eu estava construindo, eu tinha autoconfiança. Você percebe que eu estava falando com alguma autoconfiança, com alguma autonomia, com alguma, digamos, credibilidade interna. Auto, né? Auto-credibilidade. Me auto-rejuvenescendo. Egojizando. Eu acho alguma coisa assim. É uma coisa bem egocêntrica, em certo sentido. Mas, se eu parar pra pensar que esse vídeo aqui vai ser visto por duas, três pessoas. Talvez quinze no máximo. Esse vídeo é inútil. Esse vídeo não vai ser visto por ninguém. Será que eu me sinto mal por isso? O meu canal, ele já é um canal que... Ele é auto... É uma auto-terapia. Auto-terapia porque eu não ligo muito pra view. Eu não ligo muito pra inscrito. Mausa aí. Mas eu faço isso aqui mais pra mim do que pra vocês. E exatamente esse aprendizado de fazer o vídeo, de pensar sobre o processo de vídeo, de fazer isso uma auto-análise. Literalmente uma auto-análise. Eu tô fazendo uma auto-análise agora. De eu estar trabalhando em alguma coisa com uma frase motivacional, que é a frase do anime dita pela Mitsumi, do Scipito Leifer, que é um anime extremamente slice of life, que não ensina quase nada pra alguém. É apenas entretenimento. Mas quando você parar pra usar o anime, a frase que ele dispôs pra você, da personagem falando, ele dispôs pra você, você começa a usar essa frase agora. E se você começar a usar essa frase pra entender os seus princípios de ansiedade, os seus princípios de medo e de pânico, e ao mesmo tempo, como quando você começa uma coisa e de fato tá no processo de construção, esse medo inicial, essa ansiedade inicial, começa a se dissipar ou pelo menos lentamente ceder. ceder mesmo, dar espaço pra construção do seu resultado, né? Por assim dizer. E agora parando pra pensar no resultado, que é o resultado pós-vídeo, né? Nesse caso aqui dessa auto-metalinguagem, esse vídeo não serve pra porra nenhuma. Eu sei disso e ao mesmo tempo isso é um pouco assustador, porque eu estou aqui perdendo 12 minutos, quase 13 minutos de vida. Elabrando uma coisa que eu falo pra parede, por enquanto, não sei se vai ter comentário ou visualização ou algum tipo de like. Os likes, geralmente, eles são likes de gentileza, não são likes, por vezes, de visualização inteira, eles apenas gostam da ideia do negócio e acaba dando like, mas não sei se viu o vídeo, porque não tem feedback. E eu não cobro também, não estou aqui cobrando que tenha feedback, que tenha um retorno, que tenha um comentário, que tenha, sei lá, não precisa. Mas o próprio, o view já é isso, né? O view, em certo sentido, é uma auto-alienação e reforço. Você se reforça pensando que o que você fez na sua existência, nem que seja um ou dois views, teve identidade, teve função, teve sentido e significado. Então isso é uma espécie de alienação das mídias sociais, incluindo YouTube, Facebook, Instagram, entre outras, onde a interação com fantasmas, com ghosts, que são algoritmos ou números ou pessoas aleatórias que você não sabe o nome, e por acaso podem acessar o vídeo e ver o vídeo e ver o conteúdo. Esse número aleatório de um a infinito, né? Que é os views. Um view, dois, dez, vinte, trinta, sessenta, cem, mil. Ele garante pra você, digamos, se for uma quantidade de view, assim, nem que seja relevante, seja uns, poucos ou alguns ou vários, mas ele te garante um reforço de motivação, porque você sente realização. Então aquilo que era assustador, porque você pensa que não dava em lugar nenhum, que você torcia pra render frutos, né? Que nem a frase, render frutos, render rei algum, algum... No caso de vídeos, algum tipo de respaldo, algum tipo de realidade, falando de metalinguagem aqui, mas funciona pra qualquer coisa, trabalho, relacionamento, é jogo, livro. Você não sabe se o livro que você lê vai ser bom no fim. Você não sabe se vai render pra alguma coisa. Você vai fazer amigos por causa que você lê um livro. Ou o anime mesmo. Você vê um anime. Pra que serve você ver um anime? Não serve pra nada. Só entretenimento. Mas, no longo prazo, será que aquele anime vai te ensinar alguma coisa? Será que você vai trazer esse anime pra realidade? Ou ele é apenas um modo de passar o tempo? E é assustador pensar que pode ser apenas... É uma vida de 60, 70 anos completamente inútil. Que não tem começo, meio e fim. Que não tem, sei lá, que não tem orientação, que não tem valores, que não tem, nesse caso aqui, estrutura de importância existencial, por assim dizer. E que é tudo aleatório e simplesmente cai no limbo. Como eu sempre faço vídeos assim, eu sou o cara que pensa desse tipo, né? Eu penso desse ângulo mais trágico. Ou talvez fatalista, por assim dizer. É um ângulo também um tanto pessimista, se você quiser. Nielista, se você quiser pensar assim. Mas tem vários tipos de interpretação para os tipos de ideias que eu elaboro aqui. A tendência é essa, porque sou uma pessoa extremamente negativa. Felizmente ou infelizmente eu sou negativo. Mas enfim. Voltando aqui para o assunto da metalinguagem do vídeo. Esse vídeo aqui, que vai ter, sei lá, provavelmente mais de um view. Um, dois. Média de cinco no máximo. Vídeo de AF não tem muito. Depende muito da sorte. Ainda mais que é um vídeo extremamente estranho, né? Mas essa metalinguagem que eu estou elaborando aqui, se render algum fruto, pode ser em um mês, pode ser em um ano, pode ser em 20 anos, pode ser em 30 anos. Nunca se sabe. Assim como livros do Platão, que publicou-se, sei lá, foi feito há mais de 1.500 anos. Não, foi mais de 2.000. 2.200 anos em média. 2.300 anos. Faz 2.200 e 3.300 anos. 2.300 anos em média. Estou gaguejando um pouco, mas... Imagina assim, você ler Platão e aquilo te fazer uma transformação magnífica na sua vida. E o processo que você construiu no esforço de leitura, aprendendo a ler Platão, ou outra pessoa mais recente, ou mais antiga, é assustador o quanto aquilo rende de fato uma cognição, uma identidade, uma inteligência, uma intelectualidade, um ego também, uma arrogância, por vezes. É mais um vínculo com a realidade, um vínculo com a existência, porque você está interagindo com outros humanos em distâncias longas, porque eles já morreram há muito tempo, a obra deles. E pensando nesse vídeo agora, será que esse vídeo vai ter alguma utilidade há mil anos? Não vai, com certeza. Nem sei se vai ter humanos em mil anos, mas pensando em maneira mais curto prazo, quem sabe em dois, quem sabe em cinco, quem sabe em vinte, quem sabe em trinta, no máximo trinta. Mais que isso eu vou estar morto. Mais em vida ainda. Quem sabe eu veja que esse vídeo serviu pra alguma coisa. Depois da morte não faz sentido mais pensar sobre serventia, mas antes da morte, enquanto eu estiver vivo, será que essa porcaria de raciocínio, de análise de uma frase de anime, e esse momento de pânico, de terror, pós a efetivação da vontade do processo, que nem eu estou fazendo aqui, estou indo em processo, um processo metalinguístico, um processo metafísico, talvez, metafísico ou não? Metalinguístico. Ou talvez, meta, qual a palavra? Metassemântico? Não sei como é que é na letras. Na letras tem um termo bacana que designa isso aí. Não lembro a palavra. Mas, enfim, eu estou falando palavras aleatórias de academia também, porque eu sou idiota, que eu uso palavras de maneira desorientada. Mas, de todo modo, sim, eu faço isso. Eu não ligo. Mas, de todo modo, o ponto é... Será que é importante você se expressar por uma parede, ou por um celular, ou por uma frase, lendo a frase, comentando a frase? Será que isso vai fazer sentido na vida de alguém? Tipo assim, a pessoa vai parar por dois minutos, ou dez minutos, e pensar no processo de vida dela e no quanto ela está interagindo com coisas, como, por exemplo, um projeto novo no trabalho, e ela vai ouvir o que eu falei e vai se motivar com uma autoajuda meio estranha. E pensar, verdade, cara, no meio do caminho, eu tenho autoconfiança, essa autoconfiança me rende uma espécie de inércia, um processo meio automatizado, mas, ao mesmo tempo, com grande alienação, mas com grande efetividade em realizar o resultado, e isso está rendendo, de fato, o futuro, e eu não preciso mais ter ansiedade ou medo, eu posso fazer no automático, e o automático não tem nada de errado. E devido ao ver, se virou até o fim, com seus 20 minutos de duração, a pessoa, embora esteja assustada, porque não sabe se o resultado vai dar retorno, vai dar frutos, o processo está dando retorno. E o processo em si é a própria vida, e o processo em si é o significado, e o processo em si é as cores e a luz, e o processo em si é a existência. Isso é lindo, isso é arte, isso é vida. Isso não é, não é, não tem como valorar com o número, não tem como valorar com palavras. Isso é vida. Tá? Isso é viver no dia a dia, isso é brilhar na realidade. Então, essa frase, ela pode trazer, em autoajuda, em certo sentido, um direcionamento extremamente utópico, e extremamente, sei lá, inspirador. Pode ser inspirador. Simples assim. E pode ser, acalmar você, acalmar, gerado uma situação de pânico, de paranoia, e o processo começar finalmente a fazer efeito, através do próprio processo. Então, a ideia é essa, tá? Eu vou acabar por aqui o vídeo, já deu os 20 minutos que eu tinha prometido, mas, mouse aí por estender demais, né? Já estourei o tempo. mas, a frase é interessantíssima. E ela foi bem trabalhada durante uma auto, auto paradoxo interno, que eu comecei a entrar em espiral aqui dentro do vídeo, mas foi interessante. Entrei em espiral mesmo, literalmente. É isso, galera. Obrigado pela presença. E falou, até mais um AFA de Star Wars, a deriva na existência. É isso aí. Valeu, até mais.